Olá, amigos e amigas! Hoje eu trago para vocês esse belo conjuntinho para bebê. Eu fiz para bebê de dois a seis meses. Eu fiz de olho, mas tem videoaula aqui no YouTube. Esse gorro com a professora do Aprendendo Crochê. E essa botinha você pode aprender com a professora Simone Eleuteri costurar de lado, igual eu fiz, tá? Essa solinha eu fiz através de um gráfico que eu disponibilizei na minha página no Facebook. O link para a minha página está na descrição do vídeo. Utilizei a lã molê e a agulha número 2 para os pontos ficarem bem firminhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quer adquirir o link para o L7, está na descrição do vídeo. Deixe seu like para ajudar na divulgação do meu canal e se inscreva. Obrigada e até a próxima! Tchau!